Cássio aqui, Felipe Silva do UOL. Desde que começaram os rumores da sua saída, a torcida foi uma onda nas redes sociais pedindo a sua permanência, né? Em algum momento passou pela sua cabeça, pô, não vou sair, vou acabar ficando, e se você puder falar, claro, sobre o seu próximo destino, que é o que tu indica, o Cruzeiro. Obrigado, Cássio. Sobre a saída ou não, acho que muitas pessoas entendem ou não entendem, assim, eu sou um cara evangélico e, cara, eu acho que outros momentos aconteceram isso, sabe? Só que não foi falado, não é a primeira vez que eu recebo propostas de clube. Fico feliz porque nesse momento que aconteceu, depois que começou a se encaminhar com a minha saída, apareceram outros clubes, eu não tive só uma proposta. Creio que o meu trabalho foi bem feito aqui, quando aparece sondagem de clubes e... Mais da pra frente eu vou falar pra onde eu vou, não vou, não vai ser esse momento, esse momento é tentar falar tudo o que eu vivi aqui no Corinthians, acho que esse é o momento de falar sobre o Corinthians, sobre tudo o que eu vivi, sobre tudo o que o Corinthians me proporcionou aqui, porque eu acho que aqui é uma troca, não é só o Cássio ajudou o Corinthians, o Corinthians me proporcionou tantas coisas maravilhosas pra mim, então eu sou muito grato ao Corinthians, à torcida corintiana, tudo, e legal com esse carinho, né? Eu recebi alguns vídeos também de crianças chorando e algumas coisas assim que... Ah, é marcante, né? Fica... E até um cara falou, o Cássio conseguiu fazer até a minha irmã chorar, e... Mas, cara, eu fico feliz, porque aí você vê que você fez o seu melhor aqui, eu acho que é parte dessas situações, são situações que a gente olha pra trás e fala, pô, cara, foi grandioso o que eu consegui fazer, eu consegui me dedicar aqui à instituição. Cássio, aqui à sua esquerda, Marco Belo, Rádio Transamérica, tudo bem? Primeiro, fala que eu era um daqueles 5, 6 que estavam na sua apresentação lá ainda. É, 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 é... É, então é um dia triste, mas a gente deseja sorte pra você no futuro. Você tá falando com muita tranquilidade da sua saída, falou até que é algo que você já tinha pensado, né, que o seu ciclo acabou, mas ao mesmo tempo a gente tem que ir um pouquinho atrás daquela sua entrevista lá no Argentino Júniors, que você falou que tinha muita pressão, que tava tudo caindo sobre você, e é muito perto daquela entrevista de um pedido de rescisão de contrato seis meses antes do final do seu contrato. Então a gente acaba ligando uma coisa com a outra. Teve a ver essa pressão ou não teve realmente nada a ver? É uma coincidência. Eu acho que é coincidência, Marco. Eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer. Como eu te falei, em outros momentos, eu fui pressionado. Eu acho que nada, nada é pior quando a sua família é ameaçada. E isso aconteceu em 2022, com a minha família, e mesmo assim eu me mantive forte e consegui. Eu, honestamente, depois que eu desabafei, no dia seguinte eu tava leve. Eu não sei, cada um, às vezes eu sou sincero demais, falo, e às vezes as pessoas confundem. Eu sempre tentei ser o mais honesto possível em uma entrevista, e por mais que eu fosse criticado, eu sempre tentei ser o que eu sou. Mas eu acho que não, Marco. Eu acho que tudo aconteceu conforme foi acontecendo as coisas, foi aparecendo, e eu acredito muito no destino, porque em outros momentos aconteceram outras propostas, outras sondagens, eu tava no Corinthians e as coisas não aconteceram de uma certa forma, de uma maneira. Eu creio que não era pra acontecer naquele momento e eu me mantive forte no Corinthians e continuei trabalhando pra ajudar o Corinthians. Eu acho que tudo aconteceu. Eu vejo que muitas pessoas até falam, de repente podia sair no final do ano, poderia encerrar seu ciclo, fazer um grande jogo. Pra mim tá ótimo isso. Pra mim tá ótimo. Então o presidente queria fazer umas coisas de homenagem assim, mas pra mim tá ótimo assim. O respeito, pô, tirei uma foto muito bacana com todos os funcionários do clube, os filhos deles vieram aqui no CT. Pra mim isso é gratificante, é legal. Claro que de repente, o último jogo lá, a torcida gritando meu nome, foi maravilhoso, foi legal. E eu acho que também, pelo destino, parou o Campeonato Brasileiro, poderia ter uma coisa no domingo, lá no Campeonato Brasileiro, e não aconteceu, mas até peço desculpas, de repente, pro torcedor, que de repente poderia querer ter um contato comigo no final ali, mas foi o que aconteceu e eu pedi pro presidente que fosse assim mesmo, uma coletiva. Vocês são privilegiados, né? Eu ia me despedir de vocês, né? E eu acho que é assim e tá ótimo, cara. Eu tô super feliz, assim, por tudo que eu vivi aqui e tá tranquilo, cara. Pra mim tá bom, né? Não sou um cara vaidoso, não sou um cara que precisa de grandes coisas. Pra mim, isso já é grandioso tudo que o Corinthians fez por mim. E aí